Olha só, a Polícia Militar do 10º Batalhão prendeu um indivíduo por porte ilegal de arma de fogo lá na capital. Mais informações, Eduardo Suede chega trazendo pra gente direto da cidade de Campo Grande. Põe na tela do Pulseira. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos os nossos amigos do Pulseira de Prata. Na madrugada desta quinta-feira, a Polícia Militar de Campo Grande, em rondas pelo bairro Jardim Aero Rancho, visualizou um veículo de trânsito com faróis apagados, levantando suspeita para a equipe que logo fez uma abordagem ao motorista do veículo, que ao descer do carro, o mesmo estava apresentando sinais de embriaguez. Na entrevista, no seu veículo foi encontrado um revolver calibre .38 e no porta-luvas também haviam seis munições intactas e dinheiro em espécie. Diante dos fatos, o motorista foi levado para a delegacia e lá foi acionado também o Batalhão de Polícia Militar de Trânsito para que o mesmo fizesse o teste do bafômetro. E assim confirmado, o motorista foi autuado por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e condução do veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência do álcool ou de outras substâncias psicoativas que determinam dependências. Ele também apresentava sinais de uso de drogas. É com você, Rodrigo.